Você vai chorar E nem tomou conta de mim Chorei no chão, no chão E até saber que você não me mereceu Me enganou demais Não dá mais pra viver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer E aceitar que eu não maltrai não dá mais De coração pensando só E não conheço mais o que é o amor Será que eu não maltrai não dá mais? Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão, no chão E até saber que você não me mereceu Me enganou demais Não dá mais pra viver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer E aceitar que é normal pra ir Não dá mais De coração fechando só Não conheço mais o que é o amor Será que eu não maltrai não dá mais? Oh, nunca mais Será que eu não maltrai? Dsono Amém 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 Amém